E aí, tudo bem galera? Eu sou o Bruno do canal Filmes e Musculação. Tô aqui hoje aqui no Cinemark pra conferir o planeta dos macacos ou reinado. Uma das franquias eu gosto mais. Não assurdo pra assistir o filme, hein? Vai ser um filme sem grande expectativa. Vamos lá e valeu. Um abraço aí. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?